Temos tantas novidades para esse evento, eu também tenho várias novidades para ele, eu tenho até medo de saber o que eles fazem quando dá a troca de professores, eles conversam. Amores, olha só, o pessoal que está presencial, eu quero só que vocês se coloquem no lugar da gente, professora, só isso que eu quero que vocês se coloquem no meu lugar, eu, Carmen, detesto da aula sentada, detesto, quem já me conhece de outras aulas, eu não sento. Então, sai da cadeira. Eu não sento, porém, o que acontece? Eu estou sendo obrigada a sentar por conta e respeito a quem está em casa, como é que eu vou ficar saindo daqui da frente da câmera? Não tenho conta. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dar atenção a vocês que estão aí sentados, também. Não tem problema, não. Eu sou professora dos dois, quem está em casa... Não precisa, dá para a gente ouvir você, não precisa nada. Não precisa, não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa, não precisa. Mas dá para ver você. Assim, o silêncio que eu quero que vocês... Não quero também que ninguém fique engessado, mudo. Eu quero só que vocês, na hora que tiver as coisas para falar, fique todo mundo quietinho. Mas, na hora que estiver fazendo atividade, aí pode todo mundo conversar, não tem problema. Bom dia. Estou começando a gostar da professora, velho. Quem está falando isso? Miguel? Porque as outras professoras já deixam a gente falar com a gente, faz atividade. Ah, mas olha, Miguel, eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim, sabe? Na hora que eu estou explicando, eu gosto do silêncio absoluto, porque senão você não absorve a... Eu tinha livro e o caderno. Vamos lá. Primeiro, nós vamos ver matéria nova. No livro. Depois, a gente vê essa coisa de trabalho no caderninho, está bom? Não se preocupa. Olha, peguem o livro de artes. Todo mundo pegando o livro de artes. Vamos abrir lá no capítulo. Capítulo 5. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou colocar aqui. Vou espelhar o livro, tá? Rapidinho. Deixa eu só botar o livrinho aqui, enquanto vocês vão pegando, na página 64. Tá? Página 64. 64. Eu boto artes, ele não aceita. Eu boto... Eu boto arte, ele aceita. Olha, mesma coisa. Deixa eu espelhar aqui pra vocês o livro, tá bom? Tá bom? Tá bom? Bom, agora, vamos lá. Amores, aquilo que a gente combinou, o silêncio, tá bom? Agora é a hora da gente ver a matéria nova. Esse assunto, esses dias, a Tia Bete estava me falando. Carmen, lembra do trabalho de teatro que você deu ano passado? Nós usamos esse mesmo livro ano passado, né? Só que nós usamos esse livro e a gente estava online total, né? Por conta da... Meninos aí atrás, olha, eu tenho um olho de águia, tá? É. Aliás, eu gosto muito dessa ave. Aliás, eu gosto muito dessa ave. Ela me passa um monte de mensagem bonita. Enfim. É. Gosto muito dessa ave. Assim, tem coisas que eu finge que eu não estou vendo, tem coisas que eu olho e tenho que falar. Aí, atrás, às vezes o aluno fala assim, ah, vou sentar lá atrás que a professora... Vou fazer acontecer que a professora não está vendo. É o contrário. Quem senta na frente não é tão visto como quem está lá atrás. Porque a preocupação do professor é com quem está lá atrás. Não com quem está no meio ou na frente. Bom, então, o pessoal lá de trás, não conversem agora que é a hora da explicação, tá bom, amor? Por favor, tá? Bom, então, como eu estava falando, né? Ano passado, a gente estava totalmente online. Nós fizemos um trabalho muito legal quando chegou esse assunto aqui. Só que esse ano está diferente do ano passado. Eu estou com metade dos alunos em casa e metade dos alunos na sala. Então, não dá para eu fazer o trabalho. Se, com todos os alunos em casa, a gente demorou um pouquinho para fazer esse trabalho, imagine metade em casa, metade em aula. Tá, mas do que você está falando? Estou falando do teatro, apresentação teatral de casa. Olha aí o tema, né? Teatro para ser alguém do teatro e para interpretar. Deixa eu colocar aqui uma página só para ficar mais fácil da gente poder ver. O que acontece, gente? O teatro é importantíssimo para o desenvolvimento do aluno. O raciocínio, a inteligência, não só do aluno, né? Do ser humano também. Por isso, as pessoas vão ao teatro. Mas, Carmen, por que você está falando isso? Porque no passado, no passado, as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever e não tinha escola. Quem sabia ler e escrever eram os nobres e nem todo mundo da família. As mulheres, vocês sabem, né? Não eram... Não cabia a elas ler e escrever. Cabia a elas cuidar da família, aprender alguns trabalhos manuais, cozinhar, e ela era educada para cuidar dos filhos. Só para ser mãe. Não podia ter uma profissão. E alguns homens que tinham um poder aquisitivo alto podiam estudar. E essas... Não existia escola. Era dentro de casa. Tinha um professor que ia na família e dar aula para aquele rapaz. Mas, calma, eles se formavam? E formavam fora do Brasil. Na maioria deles, eles formavam fora do Brasil. Depois, com a família real no Brasil, começou... Demorou um pouco, né? Começou a criar escolas, principalmente de arte, no Brasil. Mas, assim, demorou um bocado para isso acontecer. O que acontece? As pessoas iam para as praças, para as igrejas e para os anfiteatros, principalmente na Grécia, para poder ver uma peça teatral. E essa peça teatral não era de historinha só, de algum tema, não. Essas peças teatrais eram para formar a pessoa com relação à política, formar a pessoa com relação à religiosidade e coisas da vida. Ah, mas ela ia... Ela ficava quase... Gente, sabe como as pessoas faziam? As pessoas saíam de casa, levavam, tipo, uma merendinha, um farnelzinho, coisas para comer, coisas para beber. Levavam um travesseiro, levavam... É, quase isso, né? Levavam cobertas, que às vezes fazia frio. E ficava no anfiteatro. Deixa eu ver se aqui tem alguma... No livro tem alguma foto de anfiteatro. Deixa eu ver aqui... Não. Aqui, eu, querendo botar a mão para passar a página. Esqueço que estou com... Com máscara. Ô, meu pai. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu mostrar uma foto de anfiteatro para vocês, pessoal de casa, para vocês terem uma ideia aonde que eram as peças. Bom, o teatro surgiu na Grécia, não é? Então, os anfiteatros, eles eram assim, tá? Vou botar a foto desse aqui maior. É, mas é isso mesmo. É... Na... Na... Na luta. É o quê? Passa aquele sinal de guerra na Grécia, de luta, que todos estão se observando. Você entendeu o que ele falou? Não. É, fala devagar, que eu não entendi o que você falou. Tá bom. Tô aparecendo na luta, um sinal de luta na Grécia Antiga. É, na Grécia Antiga. O que que acontece? Esse anfiteatro, ele era ao ar livre, todo mundo olhando para cá, tá? Robson, senta direitinho, tá, meu filho? Senão você vai ficar com dor na coluna mais tarde. É... Ao ar livre. Vocês estão vendo aí que tem alguma cadeira confortável aí? Não. Não. Por isso, o travesseiro, né? Sentavam, tipo, uma almofadinha para poder ficar confortável, ficavam ali o dia inteiro. É... Grécia, é muito quente, porém, ao mesmo tempo, fazia fritinha, diz. Por isso, o cobertorzinho, o casaco, fala. Meu amor, isso aqui era o ar livre, era o período medieval. Ainda não tinha os confortos. Isso tudo foi vindo por um tempo. Ao ar livre, tá? Você vê que no Maracanã há pouco tempo que tem cadeira, que antigamente era geral, já ouviu a palavra geral? Então, há pouco tempo que tem cadeira, né? Tira. É, o recreio hoje é 10 horas. Ai, que pena. Aí, o que acontece? Olha, essa parte branca aí é onde os artistas faziam a apresentação. Vocês estão vendo aí, né? É. Parece que é pequeno, mas não é, não. É enorme. E as pessoas ficavam... É... Pega e joga na lixeira. As pessoas ficavam sentadas aí nessa arquibancada. Aí, só um instantinho. Bom, o que que acontece? Eu fui encostar a porta ali, que tá muito parecido. O pessoal tá descendo pro recreio. o que que acontece? É... Sem luz, sem microfone, como é que as pessoas falavam? Então... Normal. Normal. Vou te dizer por quê. Normal. Não. sabe quando as vezes... Sabe quando a gente as vezes vai do alto de um penhasco ou de um lugar que você fala Alô! Aí você ouve sua voz. Alô! 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 Um eco. Era essa questão... Era mais ou menos isso. Quando você falava alto, a sua... O vento levava a sua voz até o ouvido das pessoas. O eco, né? Então, as pessoas conseguiam. Mesmo assim, mesmo assim, quando elas estavam representando, elas usavam uma plataforma, tipo um tamanto, bem alto, pra ela ficar mais alta do que o normal. E as máscaras eram do nariz... A nossa, né? É do nariz pra baixo, né? A deles era do... De cima do nariz pra cima. Pra quê? Pra eles poderem respirar, é óbvio, né? Tinha a abertura dos olhos e a boca ficava livre pra poder eles projetarem o som das suas apresentações. E colocava, claro, o figurino de acordo com a sua peça. E a... eles não precisavam fazer uma expressão. Por exemplo, se tinha um personagem malvado, a máscara já representava esse personagem malvado. Se tinha um personagem engraçado, a máscara já representava o personagem engraçado. Se tinha um personagem desconfiado, que a gente fica com a sobrancelha assim, aí já tinha a máscara e assim, tudo era de acordo. Eles não podiam se expressar. Por quê? quem estava lá em cima ia enxergar como? Não ia, né? Era só através da máscara mesmo, que era meia grosseira. Algumas eram até de madeira, eram grosseiras. E aquela pintura grossa que eles conseguiam ver. Tudo era muito difícil naquela época, mas, mesmo assim, as pessoas ficavam ali porque elas adquiriam conhecimentos. Tá? Só para vocês terem uma ideia. deixa eu ver aqui. Tem aqui essas ruínas até hoje na Grécia, né? Tem. Tem. Aqui é em Atenas. Agora, vocês estão vendo aqui, nesse aqui, por exemplo, tem iluminação que pode ser apresentada à noite. Tudo bem aí, amores? Téo, tudo bem? continua tendo a apresentação, porque as pessoas querem ir como era antigamente para se sentir no tempo medieval, para, assim, se colocar no lugar daquelas pessoas daquela época. Então, é muito legal. Alguém falou... Vamos para a Grécia? Quem foi que falou aqui? Foi aqui? Alguém falou... Não, foi lá na outra turma que eu estava falando sobre teatro também. É muito lá. Dá vontade muito de ir para a Grécia, né? Mas é muito bonito. Eu, Carme... É. Então, assim, está muito lindo, é muito lindo. Hoje em dia, tem todos os recursos. Tem iluminação, tem microfone, porém, a estrutura ainda continua quase que a mesma para poder as pessoas lembrarem daquela época, né? De... De tudo aquilo. Aí, aqui, o livro de vocês vai falar também das máscaras. Deixa eu ver aqui. Eu, pode ver o Ará, como é que se fala? Ele pode ir um baralho ali ou para... É. O... Agora nós temos a ruína, as ruínas, né? Mas ele era tipo Maracanã, todo fechadinho. Depois, com o tempo, com as destruições, com as guerras, né? Com os acidentes geográficos também, tipo terremotos, essas coisas assim, algumas coisas ficaram estragadas. Fala, meu querido. Pode falar. Você aí de casa, quem é? Deixa eu ver se aqui passa alguma coisa de máscara para a gente poder mostrar. É só pesquisar ali na barra de pesquisa. Isso é pesquisa máscara de teatro. É. Eu queria que tivesse aqui alguma coisa, mas não tem, não. Vou mostrar aqui. É, vou botar aqui. Máscara teatral. Bom, aí nós temos várias máscaras teatrais, cada uma mais bonita que a outra, ou mais feia, né? Olha isso. Dez. Essa daqui, por exemplo. Bom, posso, pessoal? Nossa, tia, que brava, essa gente. Meu Deus, que brava. Quem é? Eu já sou, não, eu sou brava. Gente, eu vou botar ela se assustando todo mundo aqui. Sexto ano, vou poder. Sexto ano, presencial. Dá licença aí, meninos, aí atrás. Posso? Então, vamos lá. Olha só, meus amores, o que está acontecendo aqui? Vocês viram o que eu falei ainda agora, que a máscara já tinha a expressão. Por quê? Porque eles não podiam fazer a expressão com o rosto, por quê? Não tinha uma proximidade, igual os teatros atuais. Não tinha esse personagem que desse outra expressão. Aí ele saía de cena, mudava o figurino, mudava a máscara. Entendeu? Ou já existia no grupo a peça a peça escrita de acordo com os personagens. Então, de repente, ele não estava em cena, estava escondido. Então, de repente, ele entra em cena. Se o personagem está chorando, se ele está rindo, se ele está triste, de repente, ele entra em cena ou se tem poucos artistas, ele muda o figurino e muda a máscara. Então, como eu estava falando para vocês, já tem a expressão na própria máscara sem precisar ele fazer com o próprio rosto. Aqui nós temos a máscara inteira, mas as máscaras... expressão de triste, expressão de triste. Isso. A máscara era pela metadinha, para poder... Para facilitar a... Era mais ou menos assim, a metade do rosto. Para facilitar a fala, para facilitar o olhar. Olha que interessante. Eu estou falando isso porque nós... Rapidinho aí, amores. Eu fiz uma peça na faculdade e cada um de nós tivemos que... Ei! Cada um de nós tivemos que fazer a nossa... A nossa... Máscara... Uns fizeram de madeira, outros fizeram de gesso, outros fizeram de papelão. Na época... Hoje a gente tem esses recursos, mas na época era só madeira ou... Tipo um papel marchê, que é uma massa que fazia. Inclusive, as máscaras ficavam meio grosseiras, justamente... Lembrava muito essas aqui que eu mostrei ainda agora. Ficavam feias, não eram... assim, não eram tão bonitas. Com o tempo, as máscaras foram se aperfeiçoando, como tudo, né? Com o tempo. Por isso, a máscara... A máscara... As máscaras eram assim, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. as máscaras eram mais ou menos assim... Olha o tênis ali, ó. É. De madeira, grosseira, e as pessoas conseguiam entender... Téo, vou ter que mudar você de lugar, meu lindo. Está conversando. Então, está falando sozinho? A gente está falando sozinho. Então, a gente está falando da barra por aí. Tudo bem, mas agora não, meu lindo. Tudo bem. Gente, olha só. Os desenhos animados, os filmes de super-herói que vocês estão falando aí, são tudo espelhados no passado. É isso? É. Eles vão lá no passado, lá na história, para poder fazer algumas histórias, fazer as histórias atuais. Aí, vocês falam assim, ah, eu não gosto... Tem aluno que fala assim, ah, eu não gosto de história. Mas a história mostra o que é hoje, ela... Para a gente viver o hoje, a gente tem que saber como que era no passado. E muita gente vai lá no passado, lá na história, para poder fazer, claro, modificar usando as tecnologias de hoje no dia atual. Viver o hoje, o presente. Fala. Mas, aqui, fazer um exemplo. Eles lançam um... Um, vamos ver lá. Aquele serviço, vamos ver. Ah. Aí, como é que eles vão fazer o primeiro? Fazer na... Não, eles criam. Entendeu? Mas eles querem... Vai depender do contexto. Bom, vou fazer o Homem-Aranha, um exemplo, né? Eu quero contar a história de como surgiu, como ele virou o super-herói. Tá bom. Agora, mas tem alguns super-heróis que eles são mais assim, lá no passado. O Homem-Aranha, ele é mais assim, atual, né? Vamos dizer assim, né? cientista, né? Que foi... Trabalhava com essa parte de ciência, que foi ficado por uma... Ah, não, aí e tal. Mas alguns super-heróis foram lá no passado mesmo para poder... Ou alguns... Foi o Grego, o Thor. Antes da TV. É o Grego. Porque... Antes da TV, porque também tinha o... Gibi. Isso. Pode falar. É, então. Eles vão lá naquele... Nos povos primitivos, nos costumes. Vocês veem no próprio filme. Eles vão lá, eles contam a história da vida deles para depois chegar nos tempos atuais. É uma mistura de presente, passado e futuro. Então, precisa do futuro do passado para poder fazer o futuro, né? A história foi a última... É, não é só nesse filme, hein? Vários outros... Não é só filme de super-herói, não. Vários tipos de filme também, tá? A máscara. Então, toda vez que você entrar num lugar e tiver lá a máscara sorrindo e a máscara triste, já sabe que ali é um teatro. Por quê? É o símbolo do teatro. Por quê? Por conta do passado que os gregos usavam as máscaras para fazer as suas apresentações. Eu tenho uma amiga, que ela é da companhia de teatro, que ela é de escola. Ai, que bom. É mesmo? É, eu estava falando isso para a turma ainda agora. Eu tive lá na outra escola uma aluna. Só que ela nunca foi esperta aqui. Entendi. Porque a companhia vai ajudar também. Sei. E a primeira vez que eles fizeram lá em Niterói. Sim. É, lá em Niterói tem muito... Muitas escolas que têm apresentação teatral. Eu tenho até... Eu tinha até um aluno lá da igreja que ele fazia apresentação lá. E me convidou a infelizmente... Porque eu sou a comente. Ou, por exemplo, o a comente. É. Eu comentei um... Você é muito grego. Não é? Não. Não. A igreja te é vermelha. Eu já te vi, e não achei que... Não. Não. É só de... Tá, daqui a pouco eu falo. Olha só, gente. O que acontece? Oi, meu amor. Pode falar. Por exemplo, o Okamé. Também é grego. O Okamé. É isso. Então, o que acontece? Eu já até me perdi o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar. Vocês me cortaram. Você vai passar para a gente desenhar isso? Não, eu estava querendo falar uma coisa, mas eu acabei esquecendo que vocês me interromperam. Às vezes é ruim interromper, porque a linha de raciocínio... Ah, sim. Lembrei. a apresentação de peça. Na outra escola que eu trabalho, alguns anos atrás, eu tinha uma aluna que fazia peça... Fazia aula de teatro no Sesc. Ali no centro de São Gonçalves. Isso, no centro de São Gonçalves. Aí ela estava aflita. O nome dela é Milena. Estava aflita, aflita. Eu falei assim, Milena, o que está acontecendo, minha flor? Aí ela... Não, professora, que hoje eu tenho uma apresentação, eu tenho um teste lá no Sesc. Eu falei assim, E por que você está nervosa? É porque vai ter um tipo molheiro da Globo que está resgatando artista para malhação. Aí todo mundo... Ih, nossa! Ela já pensou se eu for escolhida? Mas eu falei assim, Você tem que ficar calma, porque se você ficar nervosa, você não vai representar bem e não vai conseguir fazer o seu papel. Mas ela estava muito aflita. Ela só falava nisso, a cabeça dela não focava em outra coisa. Só nisso. Ela falava isso o tempo todo e ficava balançando a mão. Enfim. Aí ela foi, fez o teste, passou. Foi lá na Globo para fazer o teste com outras tantas meninas e meninos, mas ela não passou no teste lá na Globo, porque lá são muito exigentes. E também sempre tem alguém um pouco mais preparado do que a gente. Mas ela falou assim, Carmen, mas foi uma experiência muito legal de saber que o teatro dá uma oportunidade para a gente de conhecer um lugar legal, pessoas diferentes, e você criar um outro personagem, você ser uma outra pessoa que você não é. Muito legal. Então, era isso que eu estava lembrando, porque a menina trabalhou lá na outra escola. Então, aqui, nós estamos vendo aqui o símbolo do teatro. Tem vários tipos de máscara hoje em dia. Isso aqui eu visitei. Essa aqui eu visitei uma escola. Que isso? Essas máscaras aí, sabe que são feitas sabe do quê? Não. Não, vocês não vão nem acreditar. Não tem aquele rolinho de papel higiênico? Ah, não. É. Depois que o papel higiênico acaba, fica aquele rolinho, fica? Papel toalha também, fica aquele rolinho. Aí você amassa e vai modelando o rosto. Olha que legal. Depois que fica... Muito legal, Zé. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Eu já tentei fazer e fica muito legal. E a gente pensa assim, ah, é muito difícil. Não é não, é fácil demais, tá? Aí, ó. Você vê aí as expressões. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Gente, para com a bobeira. Tá vendo ali, ó, na mão da pessoa, ó, aqui, ó. O rolinho e aqui na outra mão um, é... A máscara, né? Bem legal. Então, tem muita coisa, ó. Muita coisa legal pra se fazer, ó. Eu vou passar pra vocês semana que vem. algum tipo de trabalho nesse nível, tá? Bom, lá na outra escola, há alguns anos atrás, quando eu nem era professora de artes ainda, a professora estava fazendo com os alunos uma máscara assim, ó. Essa máscara aqui é feita com gesso, né? E tem essa com mexiga, com bola de aniversário também, né? que é bem legal. Você acende... Enche a bola de aniversário. Enche a bola de aniversário. Vai botando pedaço de jornal, né? Depois, estoura a bola e pinta. Fica muito legal também. Olha só, é muito legal. Bom, tem algumas máscaras que tem atrás muito bonitas, né? Muito legais de se ver. Incríveis, né? Rapidinho. E algumas ficam até... Olha só, pesadas. Olha só como é que ela era bem trabalhada, né? Bem exagerada, né? Na expressão. Bom, eu vou anotar o seu nome. Quando bater o sinal, você vai subir comigo. porque ela não está quietinha aqui. Ela não está gostando dessa brincadeira. Você vai subir comigo, tá, Té? Vamos lá. Continuando. Então, aqui, olha. Olha quantas máscaras feitas de madeira. Dava um trabalho incrível. Está vendo essa daqui, ó? A boca aberta para poder facilitar a fala, os olhos, a parte da respiração, tá? Bom, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que não tem... Vou botar aqui para vocês verem. Graças a Deus, que é uma bonita jet. Uma outra coisa que eu trabalhei ano passado que foi o teatro de fontos. que foi o teatro de fontes. É um pouquinho mais bonita. Eu já me lembro que eu tenho que mostrar como eu tenho de fontes. Por que você pesquisou isso? O vacino vem perto de mim. Não, o vacino vem perto de mim. Só um minutinho. Saiu errado aqui. Eu vou ter uma noite. Eu adoro esse noite. Bom, aí nós temos, né, os fantoches. Assim, eu queria... Gente, olha, eu estou com dificuldade. Gente, eu estou... Eu tenho um fantoche. Esse aí deve ser de meia. Não posso andar, filha. Tá me atrapalhando. Eu detesto isso. Eu não consigo dar aula que tem aluno atrapalhando. Sabe quando o aluno tá atrapalhando? Ele tá atrapalhando assim mesmo. Tia, tia, olha aqui na câmera. Minha câmera. O que que acontece? Vocês estão pagando pra ter conhecimento. E você não tá querendo ter e tá atrapalhando quem tá tendo. Você tá entendendo? Vai ter a hora de parar, de brincar, de fazer as atividades. Mas agora, na hora da explicação, não pode. Quem é de sétimo, oitavo, nono, já me conhece. Eu sou chata pra caramba. Na hora... Alunos do sétimo ano. Aqui. Quem são os alunos do oitavo? Quem são os alunos que já me conhecem há muito tempo? Sabe que eu sou chata, aberta, na hora que eu tô explicando. Eu gosto de silêncio. Por quê? Eu entendo que na hora de adquirir o conhecimento, você precisa estar atento. Você não pode estar conversando, brincando, rindo. E a professora lá, e você brincando e rindo. Não pode. Eu entendo assim. Eu não sei se você entende de outra maneira. Aí a gente fica brigando, a gente é chata. Mas eu tenho que brigar. Tenho que chamar atenção. É pro seu bem mesmo. E o bem da turma. Como eu falei no início da aula. Se coloca no meu lugar. Eu tenho que ficar sentada aqui. Dando aula pra metade sentada e metade em casa. É muito chato. Mas a gente tem que... É o que a gente tem pra hoje. Aí vocês precisam colaborar comigo. Tá bom? Senão eu vou ter que ficar brigando toda hora. Isso é muito ruim. Tá? Bom. Então, como eu estava tentando dizer, eu tive que interromper. O fantoche. Um exemplo. É. Aqui, ó. Esse fantoche aí, nós fizemos ano passado com o sexto ano. Vocês estavam no quinto ainda. Nós fizemos de meia. Foi muito legal. Tem os fantoches comprados, mas são muito caros. Mas nós fizemos esse aqui, ó. Nós fizemos de meia. Cada um tinha meia em casa. Fez o seu fantoche. Criou a sua historinha. E contou. Foi muito divertido. Cada um contou na sua casa. Por quê? Ano passado, nós estávamos todos online. A gente não vinha para a escola. Foi exatamente esse? Eu não vou passar esse trabalho esse ano. Por quê? Ele demora. Eu levo mais ou menos umas três aulas para todo mundo apresentar. E isso demora muito. Tá? É. Por quê? O que acontece? Ainda por cima, já tem aluno que demora. Ah, professora, não entreguei naquele dia. Aí, sei quantas semanas depois que é apresentar. Então, esse ano eu tirei. Quem sabe ano que vem, né? A gente faz a apresentação de fantoche. Não tem problema nenhum. Você pode apresentar fantoche até no nono. Não tem problema nenhum. Tá? O ideal seria agora. Mas o que a gente tem para hoje é fazer um outro tipo de trabalho em que todos participem sem ter essa divisão do pessoal de casa, divisão do pessoal presencial. Tá bom? Então, é só para mostrar para vocês que tem essa oportunidade. Olha, faltam três minutos no relógio. Faltam três minutos no relógio. Eu sei. É porque eu estou querendo ver se estivesse ali para o pessoal ver. Vai estar do lado de cá. Bom. Teatro, gente. É muito bom. Teatro é muito bom. Eu tenho muita coisa lá. O Giovanni está com o dinossauro dele lá. Muito legal, Giovanni. Muito bom. Meu amor, eu vou dar visto. Não hoje, meu lindo. Quando eu chamar, você vai saber. Então, o motivo pelo qual temos essas máscaras aqui, agora vocês já sabem. Então, semana que vem nós vamos sublinhar tudo. Aqui no livro. Uma outra coisa importante que a gente estuda todo ano, é esse grupo aí, da Comédia de Larche. Olha o figurino deles, gente. Parece carnaval, né? Mas era a roupa que as pessoas usavam no passado. É. Mas era a roupa que as pessoas usavam no passado, né? No dia a dia. Só a máscara que era usada na peça. E eu vou dizer uma curiosidade para vocês que não tem no livro. Muitos... Hoje em dia acontece muito também. Mas muitos artistas que estavam lá no palco, os pais estavam sentados lá na plateia e não sabiam que o filho estava lá. Por quê? Porque estavam mascarados, estavam de figurino. E nunca... Não, meu filho nunca vai ser aquilo ali. Artista. Não sabia ele, coitado, que o filho estava lá, a filha estava lá. Por quê, Carmen? Que o pai não quer que o filho seja artista? Não, artista. Porque acha que artista ganha pouco. Que artista não é uma matéria. Artista ganha pouco, não ganha pouco. Então, isso... Até os dias de hoje, tá? Artista é uma profissão mal vista. Até hoje. As pessoas acham que a arte não dá dinheiro. Depende, tá? Vocês vão ver ao longo do ano que tem gente milionária. Milionária. Tá? Amores, beijo pra vocês. Nossa aula acabou. Podem sair pro recreio. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tia. Pessoal de casa, beijo. Ai, que coisa linda. Você pegou com a tia da gaste? Tchau. 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 Eu vou interromper aqui a aula. Amor, beijo. Bom recreio pra vocês. Podem lanchar, tá? Vou interromper aqui a gravação. ó. O pessoal tá saindo, falam. Tchau. Tchau. Ai, Vitória. Tchau, amor. Tchau.